Música Nesta sexta-feira, o dia inicia com sol e calor intenso na maior parte do estado. Com o avanço de uma frente fria pelo oceano, ocorre aumento de nebulosidade à tarde nas regiões de divisa com o Rio Grande do Sul, com chances de temporais no litoral e planalto sul. No decorrer da noite, a chuva avança para as demais regiões. No amanhecer, as temperaturas mínimas ficam perto de 17 graus nos planaltos e meio-oeste. À tarde, as temperaturas elevadas persistem no oeste, podendo atingir 40 graus nas áreas próximas à Argentina. No litoral, as máximas são de 27 graus. A Defesa Civil atualizou o aviso vigente de calor intenso no extremo oeste, que pode chegar e ultrapassar os 40 graus também nesta sexta-feira. Nas áreas do oeste e na faixa centro-oeste do estado, as temperaturas máximas giram entre 32 e 38 graus. Em caso de calor intenso, procure manter os ambientes com temperaturas menores que 32 graus, especialmente naqueles com pessoas idosas, enfermos ou frágeis, que possam precisar de ajuda para responder ao calor. Não deixe crianças e animais sozinhos nos carros durante qualquer período de tempo. Minimize exposições diretas ao sol. Vista roupas folgadas e de cores mais claras. Hidrate-se bebendo água regularmente e outros líquidos não alcoólicos. Coma alimentos leves, frescos e de fácil digestão, tais como frutas e saladas. A Defesa Civil emitiu um aviso para condições de baixa umidade relativa do ar nesta sexta-feira nas regiões do extremo oeste, oeste e meio-oeste. Em caso de baixa umidade relativa do ar, evite atividades físicas entre 12 e 15 horas. Ingira bastante líquido, frutas e vegetais, mantendo-se hidratado. Umedeça o ambiente, deixando vasilhas com água, toalhas ou roupas úmidas em alguns cômodos. Limpe os olhos com algodão e água esterilizados para evitar irritações, conjuntivites e outros problemas oculares. Também foi emitido condição para rajadas de vento nesta sexta-feira a partir da tarde. Em caso de ventos fortes, busque um local abrigado, longe de árvores, placas, postes de energia e de outros objetos que possam ser arremessados. Proteja-se em local abrigado e distante das janelas. A Defesa Civil também emitiu um aviso de nível observação para condições de temporais isolados na faixa centro-oeste a partir da tarde. Em caso de tempestades com ventos fortes e raios, busque um local abrigado, longe de árvores, placas, postes de energia e de outros objetos que possam ser arremessados. Em um local abrigado, fique longe das janelas, desligue os aparelhos eletrônicos e lembre-se, um banheiro em alvenaria é um local muito seguro. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós! A Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta.